O nosso convidado ou a nossa convidada já tá aqui. Eu já posso fazer perguntas pra esta celebridade, pra esta personalidade? Sim, primeira pergunta então. Você é Belilo ou é Belila? É Belila. É esquilete hoje? Há alguns esquilos, hoje vem uma esquilete? Você é apresentadora de televisão? Sim. Sim? Nossa, não acredito. É apresentadora. Você é cantora também? Sim. Nossa, canta também. Olha aí, ela é cantora e apresentadora. Uma perguntinha, uma perguntinha, uma perguntinha. Você já cantou pra milhares e milhares de pessoas? Sim. Sim. Você toca algum instrumento? Não. Não, então ela só canta. Então eu já não sei. Mas dança? Sim. Dança. Por que a voz dela é assim? Não, não, Fabiola, a voz dela não é assim, a gente tá só pra pessoa não perceber. Ah, não, entendi. Eu não sei que ela tinha essa voz. A Fabiola tá só brincando que você sabe que ela vai te apertar. Ela vai te apertar, a Fabiola vai te apertar. Ela tá só brincando. Tem uma lista aqui de perguntas. Você já tá pronta, Fabiola? Então roda a vinheta que vem aí a Hora da Venenosa. É sexta. Calma, a gente, o chapéu não quer morrer. Você ajeita o chapéu dela. A garrafa. A garrafa. A garrafa. Calma, calma. Foi legal, hein? Foi legal. Se tiver o replay, se tiver o replay de ontem, eu quero. Quem não assistiu o Balanço Geral ontem vai poder ver o que aconteceu. Empresta aqui essa garrafa, a mágica da garrafa. O Lombardi olhou e viu a judícia lá dentro. Quando a Fabiola foi olhar, a água saiu. É, ela saiu sozinha a água. Não tem ninguém de comer. Eu não sei como. Essa é a mágica. Solta aí, solta aí de ontem. Quero ver, vamos lá. Solta aí um trechinho. Coloca aí um trechinho, olha lá. Impressionante isso. Isso, olha. Você vai me mudar. Sensacional. Foi, foi bom. E por causa disso, olha o cabelo da Fabiola hoje. Olha que coisa linda. Ó, selvagem. Tô selvagem, Lombardi. Selvagíssima. Tô selvagem. Vamos lá. Hoje é sexta-feira. Põe a música de sexta-feira aí, minha gente. Vem em mim, sexta-feira sua linda. Vai. Sexta-feira sua linda. Vai, Lombardi. Acorda, Lombardi. Vem em mim, sexta-feira sua linda. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Por quê? Por quê? Semana começou. Eu adoro a sexta-feira. Eu vou descobrir quem é, hein? Vem pra vir pra cá. Não, e eu tenho umas perguntas meio polêmicas pra fazer pra ela. Tô até achando assim que... Vamos ver o que ela vai achar. Vamos lá. Já sabemos que é uma mulher. Ela falou. É Belila. É Belila. É Belila. Elefante, né? Num tal de santuário de elefante, que santuário não tem nada. Olha lá, ó. Aquele cara de azul, ele é o treinador do elefante. Aquele negócio que tem na mão dele... É um espeto. É um negócio, tipo um espeto. Meu Deus. O que que eles fazem? Não conta, né? Não conta, né? Eles ficam machucando o elefante pro coitado do elefante aprender a pintar. E a Marina postou essa foto mostrando o elefante. Ai, que lindo, o elefantinho pinta. E ela acha que ela mentiu. Ela disse o seguinte. Na legenda, ela colocou que pesquisou o que acontece nesse local antes de visitar e garantiu que lá os animais não passam por maus tratos. Mas é mentira dela. Olha, ela foi... Ela tá sendo massacrada na rede social dela. O pessoal tá falando um monte. Porque todo mundo sabe que... Principalmente os defensores dos animais, né? Eles estão muito bravos com essa foto aí. Não, não é culpa dela. Não foi ela que machucou o elefante. Mas ela tá incentivando esse tipo aí de turismo que faz o elefante aprender a pintar sendo torturado. O elefante, ele é agredido pra fazer aquilo. Pra aprender. Porque você acha que o elefante sabe pintar, gente? E ela pagou? Pagou, olha lá. Não, ela pagou. Aquela foto em que mostra a parte que o cara tá com aquele negócio na mão, que parece uma coisa pontuda. Aí ela publicou uma outra foto em que ele não aparece com aquele negócio com tanto destaque. Entendi. Nossa, o pessoal tá acabando com ela, viu? Qual é a graça de andar montada no elefante? E de ver o elefante pintar. É, um absurdo. Gente, só olhar o elefante, aquela primeira foto, o elefante tá todo machucado. Ele tá todo estrupiado, olha ali, ele tá todo cheio de cicatriz. Eu acho que você parcialmente do contra, eu acho que andar no elefante não tem problema. É andar. Não, não. Porque o elefante ali é tão forte que o peso de uma pessoa é irrisório pra força do elefante. Só que eu acho que maltratar o animal dessa maneira, ferindo ele ali com um chicote, com um negócio de ponta, aí não é legal. Aí não é legal. Eu sou contra isso, o pessoal... A gente dá uma volta de elefante, dá uma volta de camelo, tem gente que vai andar a cavalo. Vai andar de carro, vai andar de bicicleta, vai andar de elefante, camelo, sabe? Não, olha, o pessoal aqui já vê todas as críticas, pelo menos uma boa parte eu coloquei lá, tá lá no meu blog, no R7, e o pessoal acha que ela tá sendo conivente com a exploração animal. Ei, a Fabiola tá azeda hoje, hein, minha gente? Coitado com o elefante. Se ela morder a língua hoje, chama o Samu, que ela morre, chama o Samu! Por falar em Samu de Wesley Safadão, a mulher de Wesley Safadão, a Tiane, ela quer de qualquer jeito que o casamento dela saia na revista. Ah, é louca por holofotes? E vale até pagar, se você paga a revista, vai? Então, ela contratou uma revista, segundo o jornal lá do Rio de Janeiro, ela contratou uma revista pra fazer a cobertura do casamento dela, que vai ser agora em agosto, em Fortaleza, e ainda reuniu uma equipe de assessoria de imprensa pra divulgar. Agora eu tenho uma teoria aí. Eu sei por que ela fez isso. Por quê? Contratando a revista, ela tem duas garantias. Uma, a revista não vai em nenhum momento escrever que ela era ex-amante do Safadão. Que isso? Outra, a revista não vai deixar o Safadão, que é o famoso da história, ofuscá-la nas fotos. Então, ela fez tudo de caso pensado. Vai ser a cobertura do jeito que ela quer. Agora, mostra essa foto da Tiane com o celular. Mostra. Mostra ela com o celular. Tiane, você não precisa contratar revista nenhuma. A revista tem que ir lá e mostrar que ela tá bonita, né? Ela é muito bonita. Tá com um pouquinho de bronquite. Tá com um pouquinho de bronquite. Ela quer aparecer, né? Tá com um peito inchado, é isso? Ela tá com um peito inchado. Não, é silicone isso aí. Tá com bronquite. Silicone? Ó, bom casamento pra eles. Ô, Fabiola. Eu acho. Vista outro dia, não pagamos nada. Não pagamos nada, né? A Vida Vlati fez uma matéria com a gente lá na Tititi. Ô, Fabiola. As férias do Caio Castro são as mais caras do Brasil hoje. Quanto que ele tá gastando pra viajar dos Estados Unidos pro Brasil? Então, essa aventura dele aí vai custar uns 350 mil reais. Peraí, é uma passagem aérea que custa 350 mil? 350 mil reais. Ele pega o avião nos Estados Unidos e vem pro Brasil? Não, não, é de carro. De carro? É, em três meses aí ele deve rodar uns 30 mil quilômetros. Ele tá vindo da Califórnia pro Brasil andando de carro com os amigos. Não, porque ele quer fazer essa aventura aí. E ó, o carro dele, esse carro que ele tá, é um carro assim, avaliado uns 180 mil reais. Ele tem fogão, chuveiro, sistema elétrico de tomadas, comida desidratada, câmeras, geladeira. É, mais ou menos. Igual da Cláudia Yed? Isso, ó lá, ó. Geladeira, sacos de dormir, barca de camping, facas de caça. Ah, deve ser uma experiência legal, viu? Uma aventura legal. Será que ele é patrocinado, né? Ah, deve ser patrocinado com certeza, ele não ia... E quando ele for passar na Amazônia ali, aí o bicho pega, hein, meu irmão? O bicho pega, meu irmão. Vamos lá, Caio Castro vai gastar mais de 300 mil reais pra viajar dos Estados Unidos pro Brasil de carro. Eu podia fazer, né? Podia fazer, né? No busão da Tia Cláudia. No busão da Tia Cláudia, tá? Não empresta, você dirigindo ainda. Vamos lá. Fabiola, Vanessa Camargo. Sobe a música, ó. Essa música é pop. A Vanessa já foi pop, já foi rapper, já cantou disco. E agora ela vai pro novo estilo. Qual que vai ser o estilo da Vanessa? Sertanejo. Sertanejo. Ela tirou pra todos os lados pra tentar ir pra casa carreira musical aí, né? Achei que ela ia cantar bolero. Nossa, Lombo, bolero. É, que murmura, hein? Não importa que murmura. Dos nossos avós, né? É, então. Mas ela tá cantando tudo. Então, aí é o seguinte. Mas ela tá dizendo que a pegada dela é o romantismo sertanejo mesmo. Mas olha, não é verdade o que ela tá falando. Porque ela tirou até o nome Camargo na época que ela quis ir pra esse lado mais pop. Que ela queria desvincular toda a imagem dela do sertanejo, que achava brega. Agora tá voltando porque não deu certo nos outros, né, gente? Mas eu acho que ela vai bem, viu? Saiu que gosto. Eu gosto, gente. Olha essa música. Sobe essa música, ó. Essa música é famosa, ó. Como são? Isso é romantismo. Mas essa é sertaneja? Não, não. Isso é romantismo. Foi no começo. Mas, poxa, o sertanejo hoje tá tudo a mesma coisa também, gente. Isso aí é bolerão. Aí depois ela virou pop, quis imitar as cantoras internacionais. Agora tá voltando pro sertanejo. Tomara que isso serve. Eu só sei que nós temos uma cantora aqui no programa, hein? Não, vó. Nós temos uma cantora e apresentadora. Eu já posso abrir a primeira parte? Eu já posso abrir a primeira parte? Ela já vai aparecer? O Lomb quer ver. Pode? Por favor, então. Fique preparada. Vamos ver como é que ela tá vestida? Deixa eu ver se ela já tá aqui. É a nossa convidada de hoje. Você tá pronta? Pode falar. Tá prontinha? É o pato dono. Olha aqui. Não é o pato dono, nada. Olha isso. Ele é linda. Olha isso. Sabe se ela é linda pelo pé? Ou sei lá, velho. É japa? Não, pelo pé você já percebe o naipe da mulher, amigo. É bonita. Olha que roupa bonita. Olha aí, ela é estilosa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pera aí. É japa. É cheirosa, tio? Ela pintou a unha pra ver? E ela é grande, hein, Lombardi? É. Ah, ela é grande. Maior que você? Não. É a Hortência. A Hortência é cantora e apresentadora? Sou a mula. Sou a cobra mula. O Chim da Judite. Olha, já apareceu uma parte. Daqui a pouco eu vou mostrar. Vai cantar. E olha, eu fiquei sabendo que ela vai cantar e vai cantar ao vivo. Falou, não quero playback, não quero... Eu vou cantar ao vivo. Tem uns aí que só vive de playback, né? É, Fabiola, você tá aqui, tá aí. Segura. Segura. Quem? Eu não falo o nome? Será que é a Vanessa Camargo? É, a Vanessa Camargo. Não, que tá vindo aqui no programa. Essa, eu vou te contar, hein, cara. Põe a água que entrou nos olhos. Vai morder a língua hoje. Hoje, você hoje morde a língua. Segura a Vanessa Camargo, ela não vem mais no programa. Ó, seguinte. Tem um famoso... Falei brincando, gente. ...que se incomodava com um ponto de ônibus que tinha na frente da casa dele. Ai, meu Deus. E ali, ele tomou uma atitude. Uma atitude drástica. Mudou a casa. O que ele fez, Fabiola? Mandou tirar o ponto de ônibus de lá? Se dependesse dele, ele mandava, porque ele não gosta de gente. É. Ele não gosta. Inclusive, esse cara é conhecido por tirar foto. Quando tira foto com fã, não deixa encostar na pessoa. Para de fazer cosca no meu pé, Judite. Agora, ele e o marido se mudaram... O quê? Eu não entendi. Ele e o marido se mudaram do apartamento... É um cara que tem marido? É. Isso. É menina? Não, é menino. É menino? É menino e menino. E ele fez o quê? Eles se mudaram do apartamento, que eles moravam em Banema. Porque esse famoso aí, quer dizer, é mais ou menos famoso. Ele não gostava de ser observado para as pessoas que esperavam pelo ônibus. Ele abria a janela e a galera espera no busão. É. Segundo lá, com o Lula do Léo Dias. E... É o ônibus. Ele resolveu mudar de lá. Sabe quem é? Quem? Você sabe quem é o Paulo Gustavo? Eu nunca ouvi falar. O Paulo Gustavo! É o humorista de canal a cabo. É o jogador de vôlei? Não, é esse aí, ó. Do chavão, do vôlei? É esse daí, olha. Olha, parece você. Humorista. Parece você. Eu não conheço. Esse aí, esse tem marido. Ele lembra o Lombardi na vida. Tem marido. Como é que é a história do Padre Washington? É esse aí que é seu marido? É esse aí que é seu marido. É ele mesmo. Eu não conheço. E aí ele mudou porque ele não queria que as pessoas ficassem olhando ele. Ele não gosta de um jeito, de ponto de olho. Como é que faz a chegada do ônibus, ô Judite? Algozou na porta da casa dele. Ele mandou trocar o... Mudou de apartamento. Mudou de apartamento. A que ponto chegamos, hein? Se não me desce dele, do jeitinho dele, ele é um cara bem esquisito. Ele mandava tirar o ponto de lá. Vamos lá. Outro que está de mudança. Atenção. E vai trazer 25 filhos. O Catra. O Mr. Catra. Ele alugou duas casas aqui em São Paulo. Nossa. Lá perto do bairro do Lombi. Duas casas geminadas? É. Duas casinhas geminadas. Pra poder trazer os... Dos 25, dos 32 filhos dele. Porque ele falou que está fazendo muito choque em São Paulo. Acaba ficando muito caro. Ficava indo do Rio pra cá. E ele está esperando agora. Ele deu uma entrevista dizendo que está esperando que a escola aceite a transferência dos filhos dele. Mas só acertar a transferência dos filhos, ele já vai mudar. Ele podia montar uma escola que ele ficava rico, hein? O negócio é o seguinte, ó. A Judite me entregou isso aqui, mas ele teria aqui o MC Catra. Eu falei que nunca mais ia chamá-lo de MC Alcatra. MC Alcatra, MC Alcatra, MC Alcatra. Então, olha isso aqui, ó. Catra. Alcatra. É Catra, a partir de hoje é só Catra. Alcatra. Alcatra não, hein? E Catra, se você estiver precisando, tem aqui, ó, um bilhete único pra você, pra andar por São Paulo. Porque tem um monte de filho. Esse aqui, esse aqui eu não posso dar porque esse é meu, tá bom? Estou por aqui, né? Ele é da de buzão. Vamos lá. Ping Pong com Fabiola Raipert. Dois famosos que eram casados entraram com o processo de divórcio e na hora de assinar a papelada, não conseguiram, desistiram da separação. O amor falou mais alto. É? O amor mesmo? O amor, é, eu acho que eles se gostam mesmo. Esse daí é aquele cara que se envolveu com a babá. Com a babá? É o Ben Affleck e a Jennifer Garner. Olha aí. Os atores lá, internacionais. E ele foi aquele que se envolveu com a babá e ainda influenciou o marido da Gisele Bündchen. Vamos lá. Fabiola Raipert conta agora que Cristiano Ronaldo tem um brinquedinho novo. Fabiola, qual é o brinquedinho novo do Cristiano Ronaldo? Qual é? Ele tem um novo membro na garagem. Opa! O que é isso? É um carro que eu não sei falar, tá? Eu vou ler aqui, mas eu não sei falar. Bugatti Verón. É uma bugatti. Eu não sei falar. Quanto vale o show? Eu nunca vou ter um carro desse. Custa R$ 4.800.000. Não é vendido aqui no Brasil. Aí ele publicou, ele é ele que divulgou a foto do carro e ele publicou. O animal chegou. Olha. Ele comprou, você acha que eles compram e guardam na garagem? Não, eles têm que mostrar para as pessoas. Será que ele fez aquele carnezão igual a gente tem, Fabiola? Ah, aquele carnet de 48 vezes, né? 48 não, passa aí. Não, ele pagou em 150 vezes. Aí eu passei no camarim do Lombardi e o novo brinquedinho. Olha, você sabe que a Fabiola tem um canal no YouTube, né? É o youtube.com barra Fabiola Hyper. Te põe o endereço da Fabiola aí, da Venenosa. Cheio de barco lá, hein? Eu também tenho o canal youtube.com barra Reinaldo Gotino. Adivinha quem? Quem resolveu entrar? Tem um novo canal. Quem? 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 Não, Faustão. Não. Não é o Lombardi. Não é o Lombardi. Só tem um canal aqui que eu estou tratando. Eu estou tratando com o meu dentista Luiz Henrique Beltrano. Quem é a mais nova? Quem é a mais nova youtuber do Brasil? É o número dele, é a Elza Soares. Elza Soares. Já falei que não é meu número. Não, não é, né? Ela colocou... O que é essa música japonesa, Fabiola? É japonesa. Porque ela está chinesa de tanta plástica. Ela está oriental de tanta plástica. Olha lá. É o Soares. Não é o Soares. É a Elza Soares. O Soares não voltou mais. Mas olha, tomara que o canal dela dê certo, viu? Tomara que dê certo. Eu vou torcer por ela. Ela é legal. Eu gosto da Elza. Ela tem uma história linda. 86 anos. Se ela tem, não parece. Eu não sabia. Vamos lá. O quê? Ela tem 86, a Cláudia. Não. Não, quase isso. Olha, Fabiola, a mulher do Denilson colocou o ex-jogador para dormir no sofá. O que aprontou o Denilson Show? Elza Fonsella colocava ele para fora de casa. Por quê? Porque o Denilson, ele gravou um negócio lá com a Nicole Bals e ele foi muito saidinho, muito saidinho com ela, viu? Deu muito mole para a Nicole. Aquele programa lá, um programa lá que chama Bate e Volta, da Band. Ele olhou para o bumbum dela e elogiou. Falou que ela acabaria com o casamento dele. Então, eu estou de brincadeira, né? Ela disse que não gostava de homem casado. Ele falou, acabei de me separar. Contou também que já traiu bastante, já iludiu várias meninas. E ele é casado com a Luciele Camargo, irmã do Zezé Luciano. Mas com essa atual, parece que ele está bem com ela. Ele está bem com ela, falou que está tudo bem no casamento, mas ele ficou de gracinha com a Nicole aí. Diz que ele tem mania, que ele fala assim, não, porque eu deitei um bumbum, vou deitar dois bumbum, sei o que. É, mas eu acho que ele faz tipo hoje, viu? Hoje ele é um cara sério. Vamos lá, Denilson Show. Chegou a hora. Atenção, é agora? Vamos revelar? É agora? Atenção, minha gente, atenção. Dá para chamar? Dá para chamar a Tina Roma antes, Claudinha? Dá para chamar a Tina Roma? Vamos chamar a Tina Roma então, que eu já vou revelar quem é a nossa convidada de hoje. Atenção, porque a Tina Roma já está na linha para trazer informações para a gente, direto dos Estados Unidos. Vamos lá, cadê a nossa querida? Tina Roma tem um famoso que já é bisavô e agora vai ser papai. É o Lombi? Ô, Fabiola. Eu sou bisavô no teu filho. Quem é? Eu sou bisavô. Quem é? Quem é o famoso que vai ser papai tem mais de 70 anos? É o Mick Jagger. Mick Jagger, Tina Roma, traz os detalhes direto dos Estados Unidos. Vamos, Latina. Gente, olha a novidade. Mick Jagger vai ser pai pela oitava vez. O bebê que está a caminho é fruto de um namoro de dois anos com a bailarina americana Melanie Hamrick. O roqueiro completa 73 anos no final deste mês e além de tantos filhos, o Mick tem cinco netos e um bisneto. O caçula até agora era o Lucas, que tem 17 anos. É filho da apresentadora Luciana Gimenez, com o líder do Rolling Stones. E um detalhe, hein? O guitarrista da banda, Ron Wood, que tem 69 anos, acaba de ter mais um filho, o sexto. É, dá pra ver que a banda continua em plena atividade, dentro e fora dos palcos. Legal demais, minha gente. Mick Jagger vai ser papai, o cara é bisavô, o cara é pai, o cara é avô, o cara é tudo. E o cara ainda toca. Vamos lá. Seguinte. Tá pronta? Nossa convidada tá pronta? É Belila. Fala mais um pouquinho pra gente ouvir a tua voz. Ela gosta da gente. Hummm. Agora eu... Atenção, minha gente, atenção, minha gente. Eu vou revelar a segunda parte pra você ver como é que ela é. Aqui embaixo o pessoal já gostou. Vai lá no meu Instagram, arroba a Rigotinho e dá o seu palpite, ó. Ela já cantou por uma multidão. Ela, deixa eu fazer mais uma outra pergunta. Ela é apresentadora, ela é cantora. Você mora no rio? Não. No mar? Sim. É uma sereia? Você mora na Bahia? Sim. Ela é baiana, eu não acredito. Ela é baiana. Meu Deus, cantora. O que é que a baiana tem? Não. E você... Ó, ó. E você... Você mora em São Paulo também, né? Não. Também. Caramba. Pode revelar quem é já, Claudinha? Claudinha ficou chateada com a Judite hoje. Não, não. Ó, eu vou revelar. E ela já vai cantar ao vivo. E ela vai sacudir aqui no Balanço Geral. Ela, uma das primeiras do Axé. É, é ela. Gil, Gil, Gil. Gil Melangue é com a gente. Vem, Gil, pra cá. Vem cantar no Balanço Geral. Seja bem-vinda. Obrigada, querido. Fica à vontade. O palco é seu. Vamos lá. Tem um negócio que eu gosto de dançar colado. Ao vivo, ó. Solte o hit do povo, o volume é do lado. Simbora. Tem um negócio que eu gosto de dançar colado. Bora, Vini. Solte o hit do povo, o volume é do lado. Olha só como é que fica. A galera se agita. É um vai e vem danado. Bora, Juju. Eita, hit descarado. Olha só como é que fica. A galera se agita. É um vai e vem danado. Não vai e vem, meu bem. Vai e vem. Todo mundo. Não vai e vem. Não vai e vem. Não vai e vem. Vem que tem. Vem que tem, meu bem. Não vai e vem. Não vai e vem. Não vai e vem. Vem que tem, vem que tem, meu bem. Tem molequeira, tem zoeira, tem me toca, tem beijão. Chega cá, o rebaixado, turbinado, com sozão. O povo remexendo, rebolando, requebrando. A banda swingando a cintura do povo. Não vai e vem, Goti. Não vai e vem. Eu vou. Não vai e vem. Segura assim, ó. Você vem pra cá, assim, ó. Não vai e vem. Dois. Não vai e vem. Dois. Dá um pulinho. Vem que tem. Vem que tem, meu bem. Vem, vem, Lombinho, vem. Não vai e vem. Vem, Lombi. Vai, o Lombi, é azeite. Vai, deixa eu ver. Vem que tem, meu bem. Não vai e vem. Não vai e vem. Dá um pulinho. Vem que tem mexendo. Aê, Gil, vem pra cá. Senta aqui com a gente. Gil, lá. Obrigada, meninos. Fiquem aí, porque vocês ainda vão cantar. Ali tem um banco pra você. Pode sentar. Fique à vontade. Dá um lombar, de novo. Meu, que soltão. A casa é sua. Pergunta aquele negócio lá. O que é isso, Lombar? Esse é o seu número. Você é meu número. Olha. Viu aí, sabe? Viu, viu? Alegra você. Juju, eu posso dar um beijo, Juju, gente? Pode, pode. Olha, gente. Que linda. Isso é que é, Gil. Gil, seja bem-vinda aqui ao programa. Ô, Gil, você de muitos sucessos. Daqui a pouco eu quero que você cante um sucesso aqui. Tá. Que foi do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Sim. Como é que tá a vida? Tá tudo ótimo. Tô aqui em São Paulo. Gostaria logo de começar, porque eu tô muito feliz que eu fui convidada pelo Unidos do Peruche pra defender o Samba 7. Por isso que eu tô aqui em São Paulo quatro domingos. Ah, legal. É, quero mandar um beijo pra Ney, nosso presidente da escola. Tô muito feliz. Unidos do Peruche. É, que eles vão homenagear a Bahia esse ano. Ah, que legal. Mas vai desfilar com as roupinhas minúsculas, né? Não, pergunte. Vai, né? É surpresa. Vai, meu corpo. Minha filha. Vai, vai mostrar isso aí. E tem vídeo no YouTube, viu, gente? Já você sambando? É, Pieris Braja fez o nosso diretor. Tá lá no YouTube. Gil Melange, Holotun. Peruche 2017. Tá bombando. Vamos lá, Gil Unidos do Peruche. Beijo pra comunidade do Peruche. Depois, gente, coloca o telefone de show, de contatos da Gil, pra quem quiser contratar a Gil em todo o Brasil. Olha, ela é um furacão dançando, cantando, ela agita. Quantas horas você já fez no Carnaval da Bahia? Dez. Direto? Direto. E na hora de fazer xixi, como faz? Ah, meu amor, eu desço com o microfone. É no copinho. Eu desço com o microfone. É na latinha? Porque na realidade tem camarim, então tem banheiro, tem tudo. Ah, tem tudo. Mas eu fiz dez horas sem parar, porque você sabe quando o trio quebra na frente, acabou. É. Aí para todo mundo, o circuito fica todo, ó, dez horas cantando. Foi o meu recorde. Legal. Fabiola, já tem a sua pergunta? Ah, meu Deus. Falando de Carnaval, quem começou com o negócio de bloco de rua foi você, faz tempo. Depois a Preta Gil imitou. Aí você agora vai voltar a ter um bloco. Engasgou? Não, ei. Ele engasgou. Caramba, logo de cara. Você é triste. Ué, é verdade? Não, na realidade. Aí agora você vai ter um bloco aqui em São Paulo? Não, na realidade é porque eu tinha um bloco da Gil, que foi muito antes de Preta fazer o bloco da Preta. Aí ela imitou. Aí agora você vai ter o seu de volta. Ai, Preta, que loucura. Você vai ter bloco aqui em São Paulo? É, aí eu tô colocando bloco da Gil aqui pra você ir no Carnaval, puxando o povo. Todo mundo já me pediu isso há muito tempo. Vamos logo, vamos no bloco da Gil? Claro. Se me convidar, eu vou. Você vai mesmo? Eu vou. A gente tá se convidando. Legal demais, hein? Vocês vão. Cada um vai escolher uma fantasia, tá? Bloco da Gil. Quero ir de cobra. Você vai de cobra? Ah, você vai de cobra. Mas é pra ir fantasiada. Você vai ser em fantasia? Ainda, Luísa Posse, por exemplo. Oh, não. Eu amo Luísa Posse. Você ama? É coisa boa. É coisa boa. Você vai gostar. Você vai ver que linda que ela tá. Ela fez um ensaio sensual e a Fabrila já teve acesso às fotos. Ficaram bonitas. Olha, ficaram lindas. É um ensaio sensual que ela fez. Qual é um fotógrafo dos famosos aí? O nome dele é Angelo Pastorello. E vai ter uma exposição segunda-feira aqui em São Paulo. E é o seguinte, o que eu achei legal é que essas fotos vão ser vendidas e o valor vai ser doado pro movimento Não Exite a PIT de Combate à Violência Contra Mulher. Eu acho legal. Muito legal, né? Olha que foto linda essa. Esse Angelo Pastorello aí é um dos melhores fotógrafos do Brasil hoje, né? Isso, isso. E ele faz, além de outras fotos, ele fotografa muitas famosas. Olha que maravilha. E ela é uma tchutchifinha. Que maravilha, né? Ele é lindo. Olha que foto. E Luísa canta muito, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela tem uma voz linda, né? O sua mãe, né, meu avô? O sua mãe, né? Você viu aquela foto com o ursinho? Põe a foto com o ursinho. O Lombardi tava... Por isso que o Lombardi falou que queria comprar um ursinho. Hoje vocês estão tão safados. Não! Oi, segunda-feira nós vamos lá na exposição, né, Gotinho? Vamos lá. Olha que maravilha essa. Que lindo. Selvagem. É uma foto selvagem, no bom sentido. Eu vou te mandar as fotos depois, Lombardi. Você é assanhado. O que é isso? Olha lá, tem um lombardi de assanhado. Olha o ursinho, tio. Olha aí. Eita. Vamos lá, Lombardi. Tem beijinhos do Lombi. Tem beijinhos do Lombi. Tem muito beijinho aqui, ó. Tem beijinho pra Maria Graça Gama, que é de Araruama, no Rio de Janeiro. Ronaldo Santos e Diadema, aqui na Grande São Paulo. Francele Rodrigues, que é do Rio Grande do Sul, de Itaqui. Cecília Açaí e os filhos Luane Júnior, de Osasco, na Grande São Paulo. Pro pessoal da Casa Luz, da Vila Guilherme, que faz um grande trabalho de solidariedade. Doutor Albano, pro Clides, pra Maria Tereza. E pra Laís Botes, que tá fazendo aniversário. Esse domingo. Pode mandar beijinho também de Baiana? Pode. Pois é. Beijinho da Baiana. Quero mandar um beijo pra todos os meus fãs que estão aí ligadíssimos. O povo de São Paulo. Meus nordestinos, meus lindos. O povo nordestino, que é o nordestino. Onde eu passo é uma loucura. O povo nordestino. Gil, vem aqui na cozinha. Vem aqui na cozinha. Vocês são demais. Mas ó, vou dar uma vez pra você. Essa aqui é a verdadeira Bela Gil. E tem mais gente mandando beijo pro Lombi. Olha só. Solta o vídeo aí. Oi, Lombi. O que é isso? Olha aqui o Carlão. Eu sou seu número. Você é meu número. Eu quero você, Lombi. Bora. Aê, Carlão. Carlão, você é meu número. Você é uma bela mulher. Oi, Lombi. É uma bela mulher, né? Mulherão, mulherão. É, não vem dando risada, não. Vamos lá. Seguinte, gente, você lembra que ontem eu compartilhei com vocês aquela notícia maravilhosa e você faz parte disso? O jornalismo da Record recebeu um prêmio internacional na Espanha e ontem teve uma comemoração aqui na emissora com a presença do Bispo Edir Macedo. Fabiola Raipert, uma visita do Bispo Edir Macedo aqui na Record, né? É, não. Ele participou de um almoço aqui na Record. Aí eu queria ser uma mosquinha pra escutar tudo que eles estavam conversando lá, viu? É. É. Fica falando. Viu, você tá falando de Adir Macedo. Olha lá, olha esse almoço, todo mundo lá. Eu queria, ele veio cumprimentar a equipe de executivo do jornalismo aqui pelos resultados de audiência, né? Os prêmios conquistados. E aquele prêmio do rei da Espanha, né? É, o mais importante pro jornalismo feito em línguas latinas com a reportagem As Eternas Escravas. As matérias especiais do Jornal da Record, Fala Brasil, Câmera Record, Domingo Espetacular e Balanço Geral também foram destacadas neste encontro. O bispo Macedo também reconheceu o desempenho do jornalismo regional da Record e a importância que tem pra mostrar e ajudar a combater os problemas da sociedade. Estavam presentes o vice-presidente de jornalismo, Douglas Tavolaro, o CEO Marcos Vinícius Vieira, o vice-presidente administrativo, Marcelo Cardoso, o vice-presidente artístico e de produção, Marcelo Silva e o presidente da Record, Luiz Cláudio Costa e os representantes do jornalismo da Record. Legal demais esse prêmio. Muito bem, Fabiola. Razão! Parabéns! Olha, festa surpresa de aniversário dos bebês que ficaram conhecidos como os Quíntoclos do Nordeste. E quem é a ex-dançarina de um programa de TV que luta pra não ser despejada e ter o filho de volta? São destaques do próximo Domingo Show. Vamos ver. Cinco bebês gêmeos que conquistaram o Brasil. Um ano depois, o Domingo Show foi saber como é a rotina agitada na casa dos Quíntoclos do Nordeste. Os pais nem imaginavam, mas nós preparamos uma festa surpresa inesquecível para comemorar o aniversário dos pequenos. E ainda, conseguimos o carro que eles tanto precisavam para transportar os filhos. E a reação da família foi emocionante. A história da dançarina que já foi famosa namorou celebridades e chegou até a formar um grupo musical. Depois do sucesso, ela chegou a passar fome e agora corre o risco de ser despejada da casa onde mora. Você está levando quanto tempo de aluguel dele? Oito meses. O que essa ex-dançarina mais quer é pagar as dívidas e ter de volta o filho caçula. E ainda, como será o reencontro dela com amigas da época da fama? É neste domingo às 11 da manhã. Legal! Domingo show 11 da manhã com o Geraldo Luiz. Ó, Fabiola. A Luana Piovani... Você fez o Gugu agora. É o Geraldo. Ah, desculpa. Faz o Geraldo aí. O Felipe Geraldo. Vamos lá. Fabiola, a Luana Piovani publicou um vídeo em defesa da Jennifer Aniston por causa da cobrança da atriz ter ou não ter filhos. E ela aproveitou para fazer um desabafo sobre a ditadura da beleza. A Luana Piovani saiu em defesa da Jennifer Aniston. E ainda ela disse que não existe mulher perfeita, que a mulherada aí fica linda, porque tem um monte de truque de maquiagem, claro, que tem mulheres lindas, mas ela defendeu aí e ela foi contra essa ditadura aí da magreza. Tem vídeo? Tem vídeo. Vamos ver, Luana Piovani, solta o vídeo da Lu. Vocês vêm aqui, de um lado, e fazem essa matéria sobre um grito de uma mulher que está falando sobre essa falta de respeito da indústria da beleza, da indústria da moda com a mulher, com 90% das mulheres do mundo. Porque as mulheres do mundo, 90% não são magérrimas, lindíssimas, harmônicas, entendeu? As pessoas são pessoas normais. 10% é que é top model, deusa, desenhada por Deus. Então vocês vêm aqui, me ligam, fazem essa matéria pertinente sobre essa carta incrível que a Jennifer Aniston botou na mídia, porém, a semana que vem vocês fazem uma matéria de biquíni com um modelo que pesa 25 quilos a menos que a altura. Então a culpa é de quem? É de vocês, que pegam essas meninas, modelos maravilhosas, deusas, e vendem como ícone. Então não adianta você fazer essa matéria comigo e toda semana você está fotografando moda com meninas que pesam 25 quilos a menos que a altura. A culpa é sua. E aí o desabafo da Luana Piovani. Nós tivemos coragem de mostrar, viu? A gente colocou o trecho aí, não dá pra colocar tudo, porque o vídeo é longo. Ah, valeu, né? Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Tem muita pressão pra mulher por cima da mulher, pra mulher casar, pra mulher ter filho, pra mulher ficar bonita. É muita pressão. Você pode ser feliz, cada um do jeito que é? Eu acho que você tem que ser feliz. Olha, eu sou totalmente livre disso. Eu gosto assim, de malhar, porque é bom pra minha saúde. Tudo que é bom pra minha saúde, eu faço. Mas eu não fico inculcada. Vem cá, esse cabelo não é de verdade? Não, meu amor. Posso puxar? Não, Fabiola, não puxar o cabelo. Você quer puxar meu cabelo? Não vou puxar, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, sério mesmo. Diz, mulher. É muito sério. Sério, Fabiola. Não, uma pergunta séria. Não, uma pergunta séria. Pisca, viu, Gote? E pisca pra mim, sério. Sério, não é sério. A Lene Rosa fica falando mal de você pelas costas. Eu soube que ela foi a segunda opção pra ser jurada no reality show musical aí, que ainda vai estrear. Você foi convidada, não pôde aceitar por causa dos seus compromissos. Ela acabou indo no seu lugar e ainda fica falando de você. Por que que ela tem contra você? Gente, que mulher. Que que a Lene Rosa tem contra você, que eu sei que ela fala pelas costas que já me contaram. Não, eu não sei. Eu sei que meus fãs falam que quando vai falar com ela ao vivo sobre mim, aí ela peca e apaga todas. Olha, então ela se incomoda com você. Mas assim, eu não tenho amizade com ela. Eu tenho mais com Daniela, com Ivete, com Claudinha. Com ela não muito. A Claudinha é a genérica da Ivete, né? Ô, Fabiola, pelo amor de Deus, Fabiola! Não, mas a Lene Rosa, para de falar dela. Ela é legal, ela é gente boa. Quem é a Lene Rosa? Dormida e acordada. Olha, eu sou gente boa, dormida e acordada. Porque tem gente que é só dormindo. Ô, Gil, e você, desculpa eu tocar nesse assunto, é porque nós fomos à tua casa fazer uma reportagem com o nosso Gil, que é o Gil e o Anomar. Sim, Gil! Ele tá viajando, agora tá em Franca. Eu queria te falar uma coisa. A gente fez uma reportagem, a sua mãe passou por um problema de saúde e recentemente você perdeu o seu pai, né? Foi. Um mês e meio, mais ou menos. Um mês e meio. Ele disse, ah, vou ali fazer um exame, minha filha. Eu dei beijo nele, segura meus óculos. Aí não voltou mais. O que que teve? Uma parada com a trícola? Não, porque ele tava com o senhor Rose. É. Ela tava com um problema e a gente não sabia, ele sabia. E você é uma menina muito família, né? Ah, eu não gosto, você tocou aí no assunto, eu já peço. Não chora não. Ó, seguinte, vamos fazer o seguinte agora. Vamos finalizar. Vamos fazer uma coisa. Fala. É Gil Meland, Gil Meland, Gil Meland, Gil Meland. Ela não se incomoda não. Gil, vem pra cá cantar o vídeo, eu quero sucesso que o pessoal canta junto. O que que vem agora? Simenor, Simenor, Simenor. Simenor. Maurício, beijo, marininha. Você tá aí, mas a titia tá aqui. Venha de lata, negão. No meio da multidão, bora, gente, carnaval. Vai. Improvisa, bate na palma da mão. Vem, Lombi. Vem, Lombi. Vem, Lombi. Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra. Tchá, tchá. Segure o reggae, nos sossegue, se entregue. Essa viagem louca. Quer aprender? Pegue a latinha em cima, gente. Tchá, tchá. Segure o reggae, nos sossegue, se entregue. Essa viagem louca. Era o menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra tocar lata. Tchá, tchá, tchá. Ele gostou todo mundo no carnaval, muito mais um rato. Tchá, tchá. Era o menino tocador que dispensou o agogô e o tambor pra tocar lata. Tchá, tchá, tchá. Que nada, você é lindo e muito mais um rato. Tchá, tchá. Todo mundo quer aprender. Pegue a latinha, tchá, tchá. Tchá, tchá. Segure o reggae, nos sossegue, se entregue. Um beijo, São Paulo, louca. Quer aprender? Bora, Fábio! Tchá, tchá. Tchá, tchá. Douti! Aê! Juju! Ao vivo! Tem a de lata, negão, negão, no meio da multidão. Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão. Tem a de lata, negão, negão, aê! Aê! Se não tem lata, improvisar, da latinha, palma, bora São Paulo. Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra. Segure o reggae, nos sossegue, se entregue. Lanca, lanca, lanca. Quer aprender? Pegue a latinha, bora, Juju! Tchá, tchá. Segure o reggae, nos sossegue, se entregue. Beijo, boa tarde, bom fim de semana. Fiquem com Deus. Até segunda. Vem aí as novelas da Record na tarde. Tchau, tchau. São Paulo!